Bom dia, boa terça-feira para todos. Hoje, 19h30, pelo YouTube, pelo Facebook, nossa vigésima aula do livro Seguindo Meshussama, volume 2, Despertar da Sabedoria. 19h30, assunto interessantíssimo, que precisa ser muito praticado, e eu não sei se está sendo ou não, tá? Cada um vai saber, né? 19h30, ensinamento de Meshussama, Gratidão, publicado no livro O Evangelho do Céu, volume 2, Sabedoria, editora, Lucas Orins, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. O homem depende do próprio sonho. É realmente verdade que gratidão gera bênçãos e lamúria chama desgraças. Por isso, quem está sempre agradecendo, torna-se uma pessoa feliz, porque as atitudes de reconhecimento pelas graças recebidas chegam diretamente a Deus. Já os que vivem a se lamentar têm uma vida de dissabores, porque se comunicam apenas com o demônio. satisfação e insatisfação. Agradecer o que tem ou reclamar o que não tem. Aquilo que você quer, mas você não tem. Aí fica triste porque não tem aquilo que queria ter. Ao invés de ficar feliz com aquilo que Deus está dando. Agradecer. Primeira coisa, muitas pessoas perguntam sobre Daikoko, né? Fala assim, Ah, Daikoko é que cuida do dinheiro, não é, ministro? Falou, é. Então, para eu rezar para pedir dinheiro para Daikoko? Depende para que você quer esse dinheiro. Porque missão de Daikoko não é deixar a pessoa rica. De jeito nenhum. missão de Daikoko é fazer a pessoa se tornar agradecida e manifestar essa gratidão na obra divina. Ele influencia para a pessoa fazer gratidão. Interessante, né? aí, quem vai pedir, Daikoko, pedir para se tornar generoso na obra divina. Para ser instrumento na obra divina. É interessante esse ser instrumento. Não é você que faz. Você é instrumento. Dinheiro está aqui. Está aqui. Se você, pegando o dinheiro, pegando o dinheiro, passando para frente, virou um fluxo. Quanto mais você dá, mais tem capacidade de pegar. Se você é só pegando, 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 e não vai para frente, aqui para de vir. Interessante isso. Interessante. Fluxo. Fica interrompido. Interrompe. Porque para de vir. Para de vir. Isso é muito, é muito, sim, muitas pessoas, é, não entende isso. Não entende. Não entende. Missão de Daikoko, Sama, né? O ensinamento da Omoto confirma essas observações. Quando se tem alegria, sucedem fatos que proporcionam felicidade. Magníficas palavras. O fluxo. Novamente, aqui cheio de alegria, cheio de felicidade. Você pega a felicidade, só quer para você, fluxo para. Se você é felicidade dando para os outros, querendo fazer os outros felizes, felicidade vindo sem parar. Aí, como está passando por você, você sente felicidade. Mas se você, não, por exemplo, você, só coisa triste, só contando. Você encontra alguém, a pessoa fala, tudo bem, fala, não, minha vida está uma desgraça. Ah, eu estou sofrendo tanto. Ih, olha, está faltando dinheiro, está uma porcaria. Como que a pessoa que está ouvindo isso se sente? Amargurado, né? Chateado. Fala, poxa, que pena, né? Não é mentira, você está sofrendo mesmo. Mas você não espalha isso. Não espalha. Como que está? Tudo bem. Maravilha. Estou purificando um pouco, né? Um pouco purificando. Mas é bom, eu sei que é uma limpeza. Que depois vai melhorar. Essa é nova era. Maneira de encarar. Maneira de... É diferente. Diferente. Muito diferente. Da era da noite. Da era da noite. Era da noite, alguém falecia, todo mundo. Oh, Deus. Morreu. Como vai ser, morreu. Qual que vai ser de mim? Como eu vou fazer, morreu? Era do dia nosso, que bom estar no mundo espiritual nosso. Se libertou aqui da terra Foi para o céu Maravilha Está bem lá Fica por aí Não se preocupa comigo Deus está cuidando Fica aí tranquilo Faz até festa Dependendo quem for Faz festa Se for sogra Tadinha da sogra Gratidão pelo Dioré Pergunta de ministro Estou ministrando a Dioré Numa pessoa Que aparentemente Possui um coração limpo Mas está em situação Financeira precária Não tem por isso Condições De fazer gratidão Mesmo assim Posso continuar Canalizando luz Para ela Dúvida né Ministro Ministro com dúvida Vexusana Tem uma pessoa Que está purificando muito Financeiramente Pessoa boa Parece que Coração tão bom Mas não tem Dinheiro para fazer Gratidão Posso continuar Ministrando Dioré Nessa pessoa A gente nem pensa isso Não quer saber Se a pessoa faz Gratidão Se não faz Só ministrando Dioré Tem que ter uma certa orientação Ensinar a pessoa Manifestar gratidão Por aquilo que está fazendo bem Para ela Isso quando O Dioré é ministrado Corretamente Ministrando Dioré A pessoa não sente nada A pessoa não melhora A pessoa Não recebe graça Ela vai agradecer o que? Não tem nada para agradecer Não é? Mas se a pessoa Recebendo Dioré Vida da pessoa Melhorando Eu preciso explicar Esse processo né Para que as coisas Fluam bem Na vida da pessoa Resposta de Meshussama É um assunto Bastante delicado Cuja decisão Exige Muito bom senso Caso Realmente Ela não Tenha dinheiro Algum Pode-se continuar Ministrando Dioré Sem que haja Gratidão Da parte dela Se entretanto Tiver alguma Possibilidade Por mínima Que seja Deve esforçar-se Para fazer Uma oferta Mesmo pequenina Em sinal De gratidão Agiu? Pelo menos Uma moeda Um real Moeda De 50 centavos 25 centavos Ainda tem moeda De 5 centavos Hoje em dia A gente nem vê Mais dinheiro Moeda Tudo pix Cartão e pix Cartão e pix Quando eu ministrava Jorei Lá no templo No caminho Tinha uma Meira Antiga Ainda tem Aliás Que ela falava Olha Quando a pessoa Vier Receber Jorei Depois do Jorei Você leva a pessoa Onde está o envelope Fala para ela Esse envelope aqui Se você quiser Colocar o dinheiro Para ajudar na obra divina Pode pôr Aqui é lista Para doente Se você quiser pedir Aqui é pedido De graça É bom agradecer Materializar Para que não acabe A obra divina Né Forma da pessoa Também Eliminar a nuvem Não só recebendo Jorei Mas fazendo Alguma coisa Boa Fazendo Alguma coisa Boa Por isso é Precisa Explicar Né Para a pessoa Não precisa falar muito É só mostrar Isso daqui E aqui Muita gente fala assim Olha aqui Esse nome Para fazer oração Todo mundo põe Um monte de nome Né Mas se você fala Aqui envelope Para fazer donativa De gratidão Tem pessoa Que tosse nariz Engraçado Quando fala em dinheiro Tem uma coisa Né Porque Egoísmo Né Muito grande Você não quer Tudo para você Né Tudo para Tem que ser Tudo para mim Por que que eu vou dar dinheiro Aqui já tem tudo Deus não precisa De dinheiro Vem esses pensamentos Né Na cabeça Mais importante De tudo Nesses casos Diz respeito A modificação Desse hábito Arraigado Arraigado No espírito humano De querer Ou fazer Tudo de graça Em benefício Do outro Não estou dizendo Ser totalmente Errado Pensar assim Mas Nem sempre É a atitude Mais correta Do ponto de vista De Deus Muitas Muitas vezes Muitas vezes A lógica divina Difere Bastante Dos conceitos Que noteiam As ações Das pessoas Em geral Muitas vezes Quer receber Quer receber Mas não quer Doar Nada Né Esse tem que Modificar O certo É a gente Querer Doar Mais Do que Receber Agradecendo Como se Eu já tenho Tudo O que Preciso Tenho Até Para Compartilhar Aí Vindo mais Porque Fluxo Funcionando Esse Fluxo Da vida É assim Dinheiro Mesma Coisa Mesma Coisa Pessoa Fica Muito Se Preocupando Com Dinheiro Não Adianta Nada Quebrando A cabeça Se Matando De Trabalhar Para Ganhar Dinheiro Não Vai Conseguir Modificar Conheço Um monte De Gente Assim Tem Pessoa Deixa De Dedicar Porque Precisa Dinheiro Ah Não Dá Para Dedicar Porque Preciso Trabalhar Porque Preciso Ganhar Dinheiro E a vida Inteira A pessoa Fica Falando Essa Mesma Coisa Porque Vida Não Muda Mas Quando A pessoa Fala Assim Não Tudo Bem Eu Aguento Ficar Um Dia Sem Trabalhar Um Dia No Mês Mês Tem Trinta Dias Um Dia Um Dia Vou Dedicar Já Fluxo Muda Muda Aí Começa Pouco A Pouco Aí A pessoa Chega Uma Hora Que fala Bom Por que Eu estou Me preocupando Com o Dinheiro O Dinheiro Vai vir Conforme A minha Posição Espiritual No mundo Espiritual Não tem Como Quer dizer Até tem Como Mas Mas aí Quem manda Não é Deus É O Demônio Se você Sendo Desonesto Se você Enganando Se você Prejudicando As pessoas Outro Lago Ele manda Bastante Até Só que Só que O lugar Onde você Vai É cada Vez Pior Né Já Pensou É terrível Tem Traficante Milionário Mas é Vida Da pessoa É uma Desgraça Você não Pode sair Livremente De qualquer Lugar Dar A cara Assim Senão Você é Procurado Vai preso Não é É terrível Vida É Não vai Em frente Pois vai Para o mundo Espiritual Vai para o inferno Sofrer Tanto Porque Prejudicou Tanta Gente Porque Queria Muito Dinheiro Analisem Por exemplo A vida De um Ministro Que se Dedica Em tempo Integral As atividades De um Tempo Como um Profissional Especializado Na arte Dor de Oreio Igual A qualquer Outra Pessoa Comum Vai Precisar De recursos Para Manter Se Existe Por isso Lógica Na necessidade De se Fazer Gratidão Por sua Vez Também O ministro Precisa Oferecer A Deus A sua Parte Em dinheiro As oferendas Devem Portanto Ser Feitas De acordo Com a Situação De cada Um Entretanto Receber De orelho E nunca Agradecer A oportunidade Que está Que está Sendo Concedida De salvar Se Tanto Física Quanto Espiritualmente Não Condiz Com a Lei De Deus Por outro Lado Ainda A pessoa Que recebe Ajuda E jamais A retribui Está impedindo A continuação Do trabalho De quem Deseja Dedicar-se De modo Exclusivo A missão De promover O bem Dos outros Desde Tempos Remotos Ouve-se Dizer Que a Dedicação Ao próximo Deve ser Gratuita Naturalmente Que Deus Não tem Necessidade De recursos Materiais Mas Quem O serve Como Veículo Precisa De casa Para morar E não Pode viver Apenas Do ar Que respira Eis Portanto Uma das razões Porque Todos os Afortunados Devem fazer Grandes Oferdas Não só Em agradecimento Pela abundância De riquezas Mas Também Como uma Maneira De colaborar Na salvação Do mundo Pessoa Ganha Trabalha Trabalha Aí Mora de aluguel Aí Ganha Dois mil Reais Por mês Paga Mil e duzentos De aluguel Sobra Oitocentos Para Comer Para pegar Um ônibus Comprar Uma roupa A pessoa Fala assim Eu não tenho Condição Mas Mas essa Pessoa Se ela Tem Gratidão Dois reais Dez reais Cinco reais Por mês Agradecimentos Esse dinheiro Ele volta Multiplicado Ele volta Mas pessoa Que ganhando Dez mil reais Por mês Que não paga Aluguel Tem casa própria Que gasta Dois mil Em alimentação Que gasta Mil reais No seguro De carro Não sei o que Contas Não sei o que lá Dois mil reais Três mil reais Em contas E Que a pessoa Todo mês Sobra Dois Três mil reais E a pessoa Fazendo dez reais De gratidão Desequilibrado Desequilibrado Isso pra cada um Cada um Que vai Pensar Falar Poxa Tem pessoa Que faz Como porcentagem Eu ganho mil Vou doar dez por cento Seria o dízimo Pega cem reais Agradece A pessoa Ganha dez mil Pega mil reais Aí equilibrado Mais equilibrado Mais equilibrado Mas isso não é Uma coisa que é Ah é obrigatório Não Ah mas tem que fazer Não Não tem Se você não tem Consciência Que é bom Será que adianta Você dando De má Vontade Efeito Não é bom Mas um real Se você dando Com todo amor Sabendo que Você está fazendo O máximo que você pode Valor é Vale mais Que mil reais Pessoa dando mil reais Será que esse dinheiro Não vai faltar Ainda é Preso Numa ideia Da era da noite Que dinheiro Vem pelo próprio esforço É chato falar de mim Mas por exemplo Eu não trabalho Não tenho nenhum trabalho Eu parei de trabalhar Fazem 2008 2018 Fazem Dezesseis anos Dezesseis anos Porque eu parei de trabalhar Né E fui Dedicar Na obra de mina E nunca me faltou Um centavo Nada Até hoje Sempre Mas sempre Fazendo gratidão Dez Vinte Trinta Cinquenta Por cento Cem por cento Nossa Então Fluxo É garantido Fluxo É garantido Já teve Vezes De ficar Preocupado Há pouco tempo Atrás Como Vida mudou Eu me separei Então Falei E agora Como eu vou fazer Eu tenho que trabalhar Comecei a procurar Coisas Para fazer Depois eu parei Falei Não Deus vai Aí começou a vir Começou a vir Interessante Viu Quando eu parei De me preocupar Começou a vir Mais do que esperado É Isso é Fluxo Não tem fluxo Não tem segredo Tem vários Membros Aqui Que podem dar Relatos Assim Vários E aprender Foi ensinado Assim Isso a gente Aprendeu Aprendeu Falei Vou fazer Então Quero ver Quero ver Se é Aí Você veio Nossa É verdade Verdade De outra parte É muito certo Vocês Receberem As doações Sem colocar Nenhum Obstáculo Tinha caso Na época De Meshussama Que Tinha Joreira Tinha valor Por exemplo A pessoa Vem receber Jorei A gente falava Não A gente vai receber Jorei É 10 reais 20 reais Tinha pessoa Que falava Assim Não Eu vou Dar 40 Não Não É 20 Aí a pessoa Fala Não pode A pessoa Quer dar 40 50 Pode dar Isso é gratidão Não pode Negar Né Tinha pessoa Que falava Eu não tenho 20 Você não tem 10 Não Não tenho 10 Tem 5 Não Não tenho 5 Tem 1 Não 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 tenho Nada Pode receber Jorei Quando você Tiver Você agradece Não negava A pessoa Não tem Essa pessoa Tem Faz Gratidão Ele errou Meshussama Ensinou Assim Ensinou Assim Né Porque Dinheiro É de Deus Ele vai Só que Como que Deus Faz? Algum ser humano Vai ser Utilizado Pra Pra fim O dinheiro Vim Aí é decisão Nossa Se a gente Quer ser Utilizado Ou não Se você Dando Dando Aí Deus Mandando Só cuidado Não achar Agora está vindo mais Ai que bom Agora eu vou comprar isso Comprar aquilo Comprar aquilo Não é isso Vindo mais Pra você Dar mais Fluxo aumentando Entrada de água Muito grande E saída Muito pequena Não vai dar certo Aumenta A saída Proporcionalmente Por isso que Porcentagem É legal Se dá Umaquela Porcentagem Não obrigatoriamente Uma vez Eu perguntei Pro reverendo Sobre isso Ele falou Faz 20% Aí eu Fiquei pensando Eu não posso Ficar preso Num número Porque Muitas vezes Eu queria Dar mais E eu Se eu me Prender Num número Eu vou acabar Dando só aquilo Como se fosse Uma obrigação Dar aquela Porcentagem E eu não gosto De me sentir Obrigado Então Nunca faço Porcentagem Até faço Porcentagem Mas eu não perco Uma oportunidade De mais um pouco Ah Mais um Ah Que nem agora Teve Está tendo Obra Na África Então Eu falei Hum Oba Já sei onde Eu vou mandar O dinheiro Vou mandar lá Assim Ah Vou pintar A igreja Precisa comprar Tinta Oba Já sei O que eu vou fazer Vou comprar Tinta E vou vir pintar É igual O sítio A gente Ah Apareceu o sítio Oba Já sei onde Eu vou gastar Vou Ajudar Sítio Não eu As pessoas Envolvidas Mas e agora Quem vai plantar Não A gente vai lá Ah Vamos Não dá pra ir Toda hora Então vamos Pagar alguém Pra cuidar Lá Né Assim Graças a Deus Aí indo bem Indo bem Graças a Deus Graças a Deus Pessoas Entendendo Que está sendo Instrumento Né É como você Ministrar Jorei E achar que você Curou a pessoa Não Você é instrumento Né Instrumento Isso é interessante Não precisa ficar Entendido A tempo O marido De uma senhora Que dedicava Bastante Ministrando Constantemente De orei Contou-me o seguinte O seguinte fato Certa vez Sua esposa Recebera de uma senhora Uma gratidão Três vezes maior Do que era costume Fazê-lo Achando-a Exagerada Devolveu-a Para a ofertante Com essa atitude Um erro Fora do comum Pois acabou Desprezando O próprio Deus Embora estivesse Trabalhando muito Para a obra divina Neste particular A dedicante Agiu totalmente Fora Do ponto focal Alguns anos Depois Soube que morrera No terremoto De Tóquio Cruz Certa Então Mesmo Sem Uma questão Deveras Delicada É necessário Que todos Procurem Desvendar Em profundidade A dinâmica Que envolve O dinheiro E o misterioso Valor Das ofertas De gratidão Isso não vale Só para a oferta De gratidão Por exemplo Alguém vem aqui E fala Ah ministro Eu queria dedicar Na limpeza Você fala Não, não Olha Não limpe muito Eu estou impedindo A pessoa De manifestar A gratidão Dela E você vai dar Problema para mim Ou eu chegar Para você E falar Ah olha Você está Dedicando demais Está vindo Duas vezes Por semana Só vem a uma Imagina Como assim Eu vou incentivar Você a vir Todo dia O tempo todo Aqui Ao contrário Nunca vou falar Você está Dedicando demais Muito provável Eu falar Que você está Dedicando muito pouco Está muito pouco Porque você A gente olha A nossa quantidade De máculas É muito grande A gente sabe Não é Do nosso Alguma pessoa Chega aqui E fala Não Minha vida Maravilhosa Estou super feliz Não sei o que Ótimo Preciso dedicar Não Não precisa Eu sei que você Queira muito O importante É desejo Da pessoa A pessoa Quer Quem é Ministro Orientador Não pode Colocar obstáculo Pelo contrário Você tem que procurar Tirar a barreira Às vezes Barreira Não é física É cabeça Da pessoa Criou Uma barreira Aí é você Mostrar Para a pessoa Que aquela Coisa lá É uma imaginação É uma coisa Que não existe Pode vir Vai dar certo Entendeu Assim que é Né Então É uma coisa Que vale Para tudo A pessoa Quer fazer Claro Tem coisas Que precisam A orientação Né De como Fazer Não é Qualquer Jeito Né Mas O mais Importante É a pessoa Estar fazendo Com amor De coração De espontaneamente Fazendo Com vontade Donativo De gratidão Mesma coisa Importante A pessoa Querer Doar Não adianta Eu Querer Que as pessoas Deem Para a igreja Não adianta Nada Eu querer Que todo mundo Doe Tá Meshu Sama fala Os benefícios De se doar Ministrando Jorente Ele fala Pode ser Como gratidão Pode ser Seu tempo Pessoa Não tem dinheiro Está desempregada Como que vai fazer Gratidão Doando Doando O tempo Que ela tem Está desempregado Mesmo Vai ficar Fazendo o que Vai na igreja Ministra Jorei Ajuda Na limpeza Na manutenção Né Ajuda Você sabe Fazer alguma coisa Faz alguma coisa Se não sabe Se não sabe Tem um monte Tem um monte de gente Para ensinar A fazer O que precisa Ser feito Não é A pessoa faz Ministra Jorei Ministrando Canalizando Luz divina Para outra Para outra Pessoa Cinco Para as dez Muito obrigado Novamente Hoje Dezenove e trinta Vigésima aula Do livro Seguindo Meixo Sama Volume 2 O despertar Da sabedoria Não ia falar O assunto Mas Como hoje Assunto Entrou em Gratidão Doação Assunto É o mesmo Coincidentemente Ou não Não é Coincidência Tudo programa Divino Deus programa Tudo A aula Eu já sabia Que aula Ia ser Eu já tinha Olhado Mas eu não sabia Que o ensinamento De hoje Ia ser sobre isso Fiquei até Espantado Falei Morro Mas é Porque ainda Me espanta De ver essa E fico Todo arrepiado Mas é Deus é Assim Ele mata Cobra E mostra O pau Ele te confirma Para não restar Dúvida De que ele Está trabalhando Tá bom Muito obrigado Até mais tarde Se Deus quiser